Voltamos ao vivo com a última cobrança. Um oferecimento do filme Brasil. O mundo todo quer ver. Apro, os melhores filmes passam por aqui. E Ataques Brasil, promovendo o Brasil para o mundo, Lauri. Muito nervosismo, tudo pode mudar, Zé. O mundo inteiro aguarda essa cobrança. É o momento de decisão, o batedor toma a distância, o goleiro olha pra bola, se posiciona na linha do gol. O juiz autoriza a cobrança. 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 Tchau, tchau. Tchau. O juiz autoriza a cobrança, correu, bateu, é gol, é gol, é gol.